Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque cê está com a Hora Vaga, mano, Miguel Está no canal C E a família Hora Vaga está mais uma vez invadindo, galerinha, o Roblox Está comigo aqui o Andrei Para, quieta Andrei, fala aí, se apresenta para o cara, mano Tá, esse aqui é o Andrei E está aqui também o Cauê, mano O Cauê que foi quem indicou esse minigame aqui que nós vamos jogar hoje, o Kick Off, é isso? Vai, isso mesmo Se apresenta aí Cauê E fala galera, beleza, o que quem fala é o Cauê Nossa, foi glitchado É isso aí, foi bem copiado assim a frase E está aqui o Gabriel Batista também, está aqui o Gabriel Batista, se apresenta Gabriel Batista E aí pessoal, beleza? Isso aí galera, nós vamos para o Kick Off a partidinha de futebol Eu vou matar o mestre Spider hoje Meu Deus, eu estou flutuando Eu sou o novo Deus de futebol Vai no Spider É o Gabriel que está no meu time Vamos lá galera Vamos para usar esse negócio aqui para mostrar aqui como é o canal Gabriel Oi Meu Deus do céu, cuidado Vai, toma desse cara Eu estou nobre de cara, lança Gabriel é meu novo amigo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai é burro velho! Chanta, chanta, tá comigo, tá comigo, meu deus, tá comigo, tripla todo mundo, eu não tô com a bola, eu não tô vendo nada! Tá comigo? Tá comigo Miguel, mata o nome Miguel, joga uma pedra nele! Ah velho, uns caras são lerdo, banda de lerdo! Oh, e foi o Andrei velho! Ah, eu tô sozinho no time velho! O amigo ficou sozinho velho! Ah não, o Gabriel tá tudo... Pega a bola, toma, ei! Cadê a bola? Meu deus, travou, bugou pra mim, achei! Aqui, aqui cara, posso, posso, posso! Droga, droga! Vai mano, não para de ser fome! Vai! Vai Cauê, vai Cauê, eu confio em você cara! O mano Miguel tomou, mas fez besteira! O mano Miguel tomou, mas fez besteira! E ele perdeu! Ele chutou, e ainda continua com a bola velho, o mano Miguel tomou um artilheiro danado! Vai! Toma a bola dele! Toma a bola dele! Meu deus, toma! Aí! Vai! Caraca, que cara chato velho! Puro com o público no chão! Aí otário! Aí otário! Mas vai dar um vi... Vou sair, não quero mais jogar! Você vai jogar sim! Para de besteira velho! Vai, eu tô com ela! Tá com tudo, tá comigo! Como que foi? Disparou o mestre Spider-Ole no lance, pintou, bateu, ele mirou bem! Vai chutar, chutar! Cadê a bola? Tá com você velho! Eu tava com a bola velho! Eu tava sério acreditando e abafando que eu estava com a bola! É minha, tá minha, eu vou chutar! Tira do Mano Miguel, ele vai chutar, ele vai fazer o gol velho! Não deixa o nosso time ter que ganhar! Foi o que? Errou, errou! Cadê a bola? Onde tá a bola velho? Tá ali, tá ali! Toca aqui cara! Nossa, o cara tá meio lagado né? Vai, 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 vai! Vai, Cauê, vai, Cauê! O que é isso? O governo dos Estados Unidos é um monstro! Vai de novo, vai de novo! Deu bola! Vai mano Miguel, eu tô na frente, tô na frente! Vai, 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 vai! Droga! Vai gente, vai gente, vai gente! Meu Deus, eu tô... Ah mano, já tiraram velho! Mano, eu peguei a bola! Vai! Vai, vai Andrei! Calma aí, vai Andrei! Não deu não, velho! Só do seu time cara! Eu não tô nem pegando a bola, você precisa da bolinha! Chuta! Vai Mestre Spider! Não, goleiro! Como assim velho? Como é que chuta a bola com fogo? Ah mano, não deu! Eu não quero quando o life tá cheio do tic de shot! Chuta, vai! Vai Austin! Vai! Ah, louco mano, eu quero ficar parado! Meu Deus do céu! É burrito! Nossa mano, esse cara é uma fome! Ah mano, que merda é? Vai! Toca! Chuta! É gol, meu Deus! Miguel! Faltam 41 segundos, a gente tá ganhando o jogo! E eu tomei, meu Deus, não tomei! Eu tomei, eu tomei, eu tomei! Aí, aí, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente! É boa! Mandaram pra frente! Vai, Augustinho! Augustinho! Vai Andrei! Vai, meu Deus! Chuta! É gol! Fica mentira! Fui chatilheiro, velho! Fala, moleque! Fala, galera! Em primeira pessoa, você tá carrinho? Toca, mestre! Toca! 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 Já tô sem a bola, velho! Fui eu! Tô na frente, mano! Toca aqui! Estou no toque! Ah, mano, eu já perdi a bola, velho! O goleiro defende em todas, que eu chuto também, gente! Ah, mas ganhamos, velho! Cadê meu troféu? Cadê meu troféu? Aí, galerinha! Nossa, eu vou na outra partida! Já vai acabar o vídeo, mano! Outra partida! Outra partida! Eu fiz o quê? Eu fiz algum passo? No final, velho! Sou eu, mestre! Olha aí! Cadê? Cadê você? Aqui, tá o Andrei! Ah, o Andrei, ó! O artilheiro! Aí, ó! Valeu! Uma tapinha de sorte pro Andrei! Aí, velho! Tá de boa! Boa! Eu agora estou no time dos Estados Unidos, galera! Vai começar a segunda partida! Quem está contigo é o Mano Miguel! Ah, é! Oi, 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 oi! Só o Mano Miguel! Oi, Andrei! Eu peguei a bola! Ó, ficou assim, ó! Ficou assim! Ficou eu e o Mano Miguel de um lado! O Gabriel! Nossa! O Cauê! Eita! Vai, Mano Miguel! Vai, Mano Miguel! Chuta, Mano Miguel! Não dá! Eu tô sem shot! Não, cara! É só chutar, velho! Vai, esquerda dá! Só chutar do carrinho! Ó, só! Tu perdeu a chance da gente fazer gol, velho! Ô, mestre! Oi, 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 oi! Vai, Mano Miguel! Eu vou fazer! E a primeira pessoa tem como ver a bola? Faz gol, faz gol! Faz gol, faz gol! Faz gol, nego! A primeira pessoa tem como ver a bola? Que bom, Master! Parabéns! GG, GG, GG! Ô, Andrei! Em primeira pessoa tem como ver a bola? Tem! Ah, não sei! Eu não sei! Eu sou novo aqui também, mano! Fiz três gols em total! Caraca! Essa porra não sai do pé! Esse cara tá comigo! Tá mais não! Não tá com ninguém! Meu Deus, tá com quem? Vai, Mano Miguel! Meu Deus! A gente vai perder! Eu posso! Pega a bola dele! Vai, vai! Toma! Ah! Gol! Mano! Eu não sei com o carrinho, porra! Eu dei 200, velho! Eu dei 200, velho! Vou comprar! Vai, vai, vai! Aí, ó! Tá dois a zero, hein, ô, Mestre! Vamos embora! Vamos embora! Esse cara é burro! Já tomaram! Ah, esse cara é... Eu não vou xingar porque eu tô gravando vídeo! Ô, Mestre! Nunca queira estar com ele! Ó, só! Chupa, porra, mano! O Mestre Pokémon 5.0001 faz o segundo igual dele, o terceiro da partida! Os Estados Unidos tá apanhando feio! E olha que vocês são os Estados Unidos! Ó, ele já tá com a bola de novo, hein! Mano, eles fizeram fome! Meu Deus! Deram a sua em mim! Meu Deus! Cauê, toca! Só na frente! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Mas se fogou! Se fogou! Se fogou! Não, não tem que... Sai, Mestre! Se fogou! Ah! Vai, goleirão! Ah, não, goleiro burro! Esses goleiros só prestam quando é contra o time! Ah, foi gol! Foi não, goleiro foi gol! Vai! Vai, Estados Unidos! Vai! Comigo! Onde é que tá a bola? Meu Deus! Ah, foi gol! Foi não, goleiro pegou! Opa, tá comigo agora! Agora tá comigo, hein! Goleiro safado! Vai! Vai! Toca! Eu não tô te vendo! Aqui pra mim, atrás! Tô bem! Tô bem! Eu me confundi, idiota! Ô, ué! Eu não sabia mais onde é que eu atacava! Ué! Nossa! Vai, cadê a bola? Meu Deus! Só tem o Cauê! Lá é gol, velho! Ah, vai cagar! Não tem zagueiro não, ó! Que droga! 4 a 0, velho! Não, vamos outra depois daqui! Vai! Pega a bola, ô... Pega o Pokémon! Mano, esse Pokémon aí, ele fica sempre na frente! Coloca essa fominha! Aí, tomaram! Tomaram a bola! Vai! Já recuperaram de novo! Já tomaram! Meu Deus do céu! Não sei onde tá a bola! Vai, ô Energood! Ah, esquece aqui do... Que gol! Bora, mano! Corre! Pega o Foster! Agora é o primeiro gol dos Estados Unidos, não foi! Olha! Que cara que eu faço! Ai, meu Deus do céu! Cinco pessoas pra tomar uma bola! Vai, colar! Tô na zaga! Tô na zaga! Tô na zaga! Ah, não dá, mano! Vem, gente! Ah, eu tava na frente, talvez! Vai que agora eu tô na zaga, mano, Miguel! Vai pra lá, mano, Miguel! Faz o gol, gente! Faz o gol, é gol! Meu Deus do céu! Não! Ah, mano! Vai, Lúder! Vai, Lúder! Vai, Lúder! Ah, o meu papai dele disse que tá na zaga! Ah, ele tocou! Tocou pro Gabriel, velho! O idiota tá lá! Vai, Gabriel! Toma, Gabriel! Toma aí, Gabriel! Toma aí, Toma aí! Meu Deus, cadê a bola? Tá comigo! Toca, toca! Chuta lá pra frente aqui, ó! Vai! Eu chutei já, ó! Ah, o cara pegou o gol! Carinha, mano! Vai! Eu ganhei mais cinco de passe! Valeu, valeu, mano! Agora eu vou dar uma carreirinha aqui, vou tomar essa bola de tu que eu quero fazer esse gol! Não, cara! Chuta no gol, velho! Ah, seu... Toca, balé! Não! Vai, colega! É gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Gol de mestre Spider! Tinha que ser o mestre! Fala boa! Foi o... Aí! Não ganhamos, mas eu fiz um gol! Quer apostar quando que foi o mestre que ganhou? To aqui de novo! To aqui de novo! A gente ganhou! Ah, o André virou artilheiro, velho! Ah! Nossa! Aí! Tô lá! Vim pros Estados Unidos de novo! Quem tá comigo agora é o Cauê e o Gabriel! O André! O André tá no... Boa! Boa! Tem três comigo agora, hein! Vamo lá! Só tem o Mano Miguel lá e o Cauê! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Vamo lá! Vamo lá! Passe na partida aqui pra encerrar melhor de três, hein! Ah, filho da mãe esse mês! Vai! Vai! Vamo lá, gente! Eu tô na sala! Foi lá, velho! Já o gol, mano! Foi gol? Acho que foi! Não! Ué! Tá muito bugado, mano! Ops! Olha lá! Oxe! O goleiro tá pegando! Vai! Vai! Ai! Tem um capetinho aí, velho! Eita, velho! Ah, o macho! É o chifre dele! Pega esse cara do gênero! Eu cheguei atrasado, mas cheguei! Ai! Tomei! Ai! Que louco! Eu voei, velho! Mas tomei! Aí, ó! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Toca pra mim, cara! Ai, o Gabriel! O Gabriel tá limpo! Toca, velho! Toca pra mim! É o Cauê! O Cauê! O Cauê ficou doido com tudo suando, velho! Tá bugadão! Vai! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Meu Deus! Não foi! Valeu, Gabriel! Vai, agora! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamo ganhar essa partida pra o Mestre Spider ganhar do Mano Miguel! Pô, Mano! Cadê a bola? Meu Deus! Tá com o Master lá! Ô, Brasil! Ô, Brasil! Andrei, fica... Ah, foi gol, velho! Ô, Marinho! Não, depois desse jogador... Gente trauções agora! Agora só corre! Depois daquele jogo que eu mato... Vai, mete! Pô, 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 pô! Vai, Andrei! Toca, toca! Vai, vai! A bola não tá comigo mais não, velho! Andrei, e aqui? Cadê a bola? Ah! Vai, caramba! Oh, meu Deus! Toquei errado! Corre! Toma, um, dois! Cadê a bola? Mano Miguel, toca, toca! Toquei atrás! Toquei no pulo! Ah! Não acredito, velho! Eu tô com verdade! Até o Mano Miguel tá fazendo gol! Sou bom! Vai, espada! Alguém melhor! Tô pulando! Tô pulando! Cabeção! Toma! Olha a bola! Meu Deus do céu! Cabeção perdeu a bola! Aqui, Cauê! Aí! Vai, Cauê! Pô, Cauê! Fez boa, velho! Parabéns! Aqui, ó, Brasil! Eu sei, velho! Vai, vai, vai! Pega a bola, Pokémon! Pega a bola, meu Deus! Pega a Pokémon! Vai no trem, velho! Vai, velho! Toca! Boa! Aqui! Pega! Toca aqui! Vai, gol! Ah! Pera ficou loucão! Pega a bola! Eu tô aqui no fundo, qualquer coisa! Tô livre! Nossa! Bateram em mim! É falta aqui! É falta! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Valeu, Cauê! É, não! É, quem é? Como assim? Ai, mano! Ai, socorro, meu Deus! Que que é isso? O cara foi jogado! Deixa eu pegar a bola! Meu Deus é isso! Eu sabia que tava... Vai, Messi! Vai! Chuta! Chuta, caramba! Cadê a bola? Meu Deus! Mano, tá muito lagado! Vai! Vai! Vai, vai! Vai, moço! Vai, moço! Aí, vai! Vai, munsingo! Vai, bicho no chifre! Vai, bichinho! Valeu, aí! Valeu, velho! Valeu, velho! Vai, sim! Mas a gente ainda tá vencendo, mestre! É... O jogo pode virar! Vai, vai, vai! Falta 36 segundos, galera! É tipo do nada eles vencem, né? 36 segundos a gente pode vencer! Ah, merda pode... Se eu pegar a bola... Se eu pegar a bola... Não dá um chute... Mestre! Toca! Não, não precisa... Chutou aí! Ah, meu Deus! Eu pensei que era, velho! Aqui, mano Miguel! Toca! Toca! Meu Deus do céu, mano Miguel! Vai, Andrei! Vai, Andrei! Andrei! Toca! 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 Toma! Aaaaaaah! Que merda, velho! Boa, Andrei! Bate aqui, Andrei! Bate aqui, Andrei! Bate aqui, Andrei! Ah, terminou na hora que a gente faz o gol! Toma aí, Vila! Vamos ver quem vai aparecer aí! Aparecer um... Ah, esse cara aqui! Vai aparecer aqui no fogo! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Eu! 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 E se não é inscrito no canal! A primeira vez que você está chegando aqui, se inscreve no canal! E compartilha com todo mundo aí! Para todo mundo conhecer o canal Hora Vaga! Porque se está com Hora Vaga! Está no canal! Está no canal certo! Até a próxima galerinha! E fui! Fui!